E ae meus bidos guerreiros, e ae meus bidos Stark. Bom galera, hoje estamos aqui para reagir e comentar sobre o primeiro episódio da quinta temporada de Game of Thrones que eu já baixei o wallpaper dessa temporada e eu já fiquei extremamente empolgado porque eu não sei como é que foi quando essa série saiu, quando estava saindo a quinta temporada mas eles revelarem no pôster o Tyrion num barquinho vendo um dragão me indica que o Tyrion vai encontrar a Daenerys então assim, parça! Enfim, mas não é isso que eu quero focar aqui por mais que a gente esteja indo para a quinta temporada ou o episódio de hoje seja intitulado The Wars to Come as guerras que estão vindo ou seja, tem muita guerra pela frente para as próximas temporadas eu quero destacar os extras do episódio final da quarta temporada que eu vi depois de ter reagido com o Breno e com o Giovanni e que eu gostei muito por duas coisas que ele fala um, eu achei interessante porque o modo como os produtores falam do Tyrion com a Shae eles indicam que não só o amor dela por ele foi verdadeiro aconteceu aquilo mesmo dele se amarem durante as temporadas como eles dão a entender que realmente o Tyrion, que a Shae ela estava dormindo com o Tyrion Lannister como uma prostituta não porque ela, sabe, estava trabalhando para ele, gostando dele ou algo do tipo ela estava só tipo assim, fazendo serviço só que querendo ou não, o Tyrion se sente traído quando ele ouve ela falar tipo, meu leão e tudo mais e ela num ato de desespero, sabe, já sabe o que o Tyrion vai pensar e já tenta matar ele só que isso é a única coisa que não bate para mim em relação ao pensamento dos produtores por mim não faz sentido ela ter sido uma pessoa que realmente amou o Tyrion e naquela hora ela já, de primeira, fala vou pegar uma faca para matar ele em vez de falar, Tyrion, você não está entendendo eu estou dormindo com ele só porque, sabe, ele está fazendo isso, não sei o que está me ameaçando, algo do tipo beleza, que ela já tem ido embora, mas enfim, às vezes ela não tem opção às vezes ela sabe que está sendo ameaçada de morte então fica uma coisa meio estranha e por mim não cola o fato de que ela realmente amou o Tyrion e de que, quer dizer, é dose porque tem um ar de verdade que soava, pelo menos naquelas duas, terceira temporada mas esse final dela com o Tyrion soa totalmente o contrário disso e aí do jeito que os produtores falam ah, os dois se sentem traídos e por isso vão se matar pô, mas o que ela teria de se sentir traído para com o Tyrion, tá ligado? ele não fez nada, é ela que está fazendo a merda então, assim, é uma coisa que por mim ficou bizarra por mim não faz sentido esse lance, tipo de ela ter um sentimento e ter ficado ali na cama com o Twin Lancer por aparentemente dias, né? desde que o Tyrion foi preso graças àquele julgamento então, enfim, é inconcebível pra mim e se for o caso, pô, só mostra o quanto o Twin Lancer odiava o filho dele e o outro ponto que eu quero falar é que o modo como eles falaram sobre o episódio eu achei bem interessante fez com que eu pensasse como o décimo episódio da quarta temporada foi um episódio sobre legado foi um episódio sobre a paternidade porque, pensa em tudo que o episódio traz ele começa com o Jon Snow encontrando o Stannis e o Stannis ouvindo a opinião do Jon Snow pelo Jon Snow ser filho do Ned Stark ou seja, o Jon Snow, ele é filho daquela família real ele é filho daquela pessoa que foi tão importante para o Stannis então ele considera a opinião do Jon Snow por esse legado a gente tem no final do episódio o Tyrion matando o próprio pai ou seja, aquilo é uma consequência do legado que o Twin Lancer deixou para o Tyrion tal como durante o episódio a gente vê a Cersei indo contra o próprio pai então ela decide que ela não vai mais obedecer o próprio pai é pelas ações que o pai sempre cometeu em relação à família a gente tem a parte da Daenerys como mãe mas ao mesmo tempo, né? uma maternidade em relação aos filhos dela, né? aos dragões, os filhos que ela tem que literalmente prender para que ela possa proteger as outras pessoas e você tem a parte da própria Arya, né? sendo ali uma garota que tinha ali o cão como um pai mas um pai que literalmente já tinha falado várias vezes que não ligava para ela de que faria várias coisas e estaria cagando e que em consequência disso em consequência de tudo que ela passou até chegar naquele momento e como ele se mostrou uma pessoa realmente que não é confiável ela vai e deixa ele morrer e fica aí sozinha indo reencontrar uma outra pessoa que de certo modo foi uma leve coisinha paterna que foi o Valar Morghulhos lá, né? aquele cara da segunda temporada que auxiliou ela então enfim, achei isso muito interessante se você pensar realmente faz sentido, né? todo episódio ele se trata do legado da paternidade então, tirando os dragões, né? porque a mãe não morreu, não aconteceu nada com a mãe para ela, os dragões fazerem alguma coisa mas ele sofre umas consequências ali e a outra tem que ser mãe, tem que ser pai então enfim, eu achei isso bem legal e agora, bora lá, reagir ao episódio disse tudo isso porque só torna o final da quarta temporada um dos melhores episódios da série até agora The Wary? o que é isso? famosa, Winterfell The Wary ali é nome nossa, engraçado, antes tinha Harry Hall não sei o que isso daí tudo sumiu agora The Crow, né? não aconteceu Kingsland não tinha aparecido? oxe oxe, outra região? Mary, ah não, Mary já tinha aparecido que é onde a Daniel está, né? ah, é... pam, pam pam, 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 pam não devemos estar aqui apenas para saber por favor não? se o seu pai está aqui ... ele nunca vai saber que estará da abertura, só começou da abertura e as outras últimas duas fizeram do jeito diferente me diga o meu futuro ou eu vou ter os dois olhos desesperados fora da cabeça Marguerite Joffrey, o outro cara, eu sou demais, mano, não tem jeito uma mina loira escrota só podia ser uma mas é interessante porque isso diz muito sobre o quanto ela já ficava contra a Marguerite desde o começo ela meio que sempre se preparou que feio minha cara espesso lá nossa, os dois age como se o pai não fosse um bosta né o Tyrion, isso sabia quando ela citou o Tyrion nossa, o Tyrion passou pela merda, né mano ele tá naquele lugar do do Oberyn acho que é Dante's o Tyrion pode dar inércia, é que o nome da inércia? tanta planta sabe o que é que se arrastar o seu navio em um desses avião? não o Westeros precisa ser salvado do seu próprio falando em Targaryen mudou o motor? O que é isso? Cavalaria, vaza Aqui eu tenho a mulher Pô, o molequinho que matou a menina que ele amava, né? Olha o lobo ali comendo pia aqui, hein? Apaixonou? Só porque ele é o patrulheiro da noite Dá minha lula aqui, ó Não mais Bastardo é o caramba, tá ligado? A Sansa com a mesma cara de... Ataque Desde que a série começou A única razão de que você está aqui é porque Jamie Lanser me disse que você não salvou do cavalo E onde eu iria? Eu não me importo, eu não sou a sua mãe Pô, ela casaria encontrando o Bran, né, mano? Uma terra tão, tão distante O que? O que? O que é que dor não era um lugar? E aí filha, não guarda segredo não Pô, bonita é o que essa barba, tá? Isso Eunuch, a spider Você nunca me disse por que você me levou E o seu irmão me perguntou Eu também me levou Eu peguei o meu próprio pai com a crossbow Eu nunca disse que você era perfeito O que é isso? Os sete kingdoms precisam de alguém mais forte que Tommen Mas mais gentil que Stannis Com milhões, com uma armada poderosa e uma nome de família certa Daí Neres Eu já encontrei Caralho É ela Caralho Agora que estou A trama do Tiro já era boa A trama da Diner já era boa Você vai unir as duas? Oh, louco Caraca Cama O dragão tá solto por aí Não controla o nome. Dragon Queen? O dragão? Pizarre on? Easy, easy. Controla essa merda minha filha Tu não é dona deles Eu entendo ela dormindo Mas é agora que ela tinha que falar Ei, 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 oh, oh Se liga aí Mas os dragões tem razão também, né Porém eles estavam matando crianças Ele deixou o irmão solto, imagina Eles estão com filmes do irmão também Nós todos precisamos escolher Mano ou mulher Nossa, e o pior é que é uma morte que demora, né, mano Porque, pô, ele não tá, tipo assim Não jogaram gás nele Né, e, tipo, tão já queimando o corpo Eles tão queimando ao redor Aí o redor vai começar a pegar fogo Aí vai começar a pegar fogo embaixo Aí até subir Ele vai se do calor Pô, o negócio Por que as pessoas ficam vendo? Eu teria fechado, eu já teria vindo pro outro lado E o Jon Snow, gente como a gente Mãe psicopata do caramba Meus amigos, Jon Snow Fazia tempo, hein Que não tocava nos créditos da música Principal Uma coisa eu posso dizer Esse começo foi melhor que os primeiros começos das primeiras temporadas Obviamente, se a gente compara com o da terceira e da quarta temporada Fica um pouquinho abaixo Porque foram duas temporadas que começaram chutando a porta com tudo E eu já acho que esse é um episódio mais calmo Entretanto, em nenhum momento ele soou negativo pra mim Por ser exatamente tão calmo Mas antes que eu explore isso Eu quero primeiro falar de algo Que é ótimo E que também traz uma calmaria Que é A camiseta da Lucas Produções Eu acho melhor eu falar pra não esquecer Porque aconteceu duas vezes Eu tenho esquecido E os caras terem que ter me ajudado Então, gente Essa camiseta linda Que vocês estão vendo da casa Stark Que aqui comigo eu tenho também Da casa Targaryen Eu deixo de dica para vocês aqui Porque é uma loja que está patrocinando este querido canal E que se você for lá no site Olhar várias camisetas Porque não tem só do universo de Game of Thrones Tem da Marvel Tem da DC Tem de outras séries como The Bear E você comprar uma dessas camisetas E colocar no cupom LUCASBIDO Você acaba conseguindo 10% de desconto Então, isso não só acaba sendo positivo para vocês Como acaba sendo positivo para mim também Então ajuda nessa collab aí que eu estou fazendo Porque aí Vocês acabarão saindo ganhando tanto quanto eu Porque, gente, é o que eu estou falando Essa camiseta é boa Ela é bem feita Ela é confortável de usar Assim, ó Mesmo com esse tecido diferenciado Que é meio glitter, sabe Mas é muito bonito E vale recomendar, tá Se você comprar A primeira vez tem que lavar a mão Porque se você lavar com outras camisetas Vai sair uns glitterzinhos Que pode machucar suas outras camisetas, tá ligado Assim como eu aconselho que você pegue um tamanho maior Do que o que você normalmente pega Porque as camisetas tem um tamanho um pouquinho mais reduzido Então, por exemplo, a minha é G E eu normalmente uso M Então fica aí, né O tamanho que você usa pega um maior Do que o tamanho que você usa Fica aí a recomendação E é isso Bora lá falar sobre o episódio Então Ah, Davi, por que você achou tão bom esse episódio? Cara, eu achei ele um bom episódio Porque ele foi uma introdução muito boa pra temporada, sabe Eu acho que ele já Já deu uma guiada Para os caminhos que essa temporada pode discutir Pelo menos por enquanto Então, por exemplo A Daenerys Ela aparentemente está sem controle sobre a sua cidade, sabe Tem várias pessoas ali que estão matando Algumas pessoas do lado dela, né Que seriam os Imaculados Tem umas dos Dragões Que ela, por mais que seja intitulada a Mãe dos Dragões Ela não está controlando os Dragões A gente não está vendo ela com os Dragões A gente não está vendo ela dando uma ordem nos Dragões Você tem a parte do Jon Snow com o Stannis Ou seja, o Jon Snow está tendo que lidar agora com a presença do Stannis O que o Stannis quer impor ali A guerra que o Stannis quer começar E o quanto, de certo modo, pode ser que ele discorde das opiniões do Stannis Como aconteceu no final do episódio A gente tem o lado do Tyrion O Tyrion que agora está sem rumo Que não tem um lugar para ficar O Varys vai lá e fala assim Então, mano, eu tenho um rumo para te dar, tá ligado Você pode ser o cara que vai auxiliar a próxima pessoa que for centrar no Trono de Ferro E essa pessoa é a Daenerys Então, esses pontinhos, sabe São muito interessantes Tal como o começo da própria Cersei Onde ela, com esse comecinho dela falando sobre ser rainha e tudo mais Ela agora quer ser a rainha Aproveitando que o pai morreu Ela quer governar este novo local Mas ela está cercada por inimigos E a gente vê um pouquinho disso com a cena da Marjorie Conversando ali com o irmão dela E como é que ela vai lidar com o fato da Cersei estar ali Caso o irmão não se case com ela Então, esses pontinhos vão sendo jogados De uma forma muito boa para o desenvolvimento da temporada Tal como, por exemplo, a própria Brynn Que está meio perdida Tipo, o podre que vai lá e fala assim Tá, e agora? O que você vai fazer? E ela vai lá e fala assim Então, eu não tenho um rumo agora Ele fala assim Pô, então você pode ir atrás da Sansa Você pode ir atrás do filho bastardo que é o Jon Snow E aí você vai ficar aqui parada, tá ligado? Então, joga esses rumos para os personagens Que eles podem seguir para o restante do arco Que eles vão desenvolver nessa temporada Então, isso que eu achei bom, sabe Eu acho que é tudo muito fluido São muitas tramas Então, em nenhum momento fica cansativo Os diálogos também são bons Os personagens são bons Então, por mim, cada pontinha foi sendo interessante de acompanhar Foi, obviamente, mais calmo Você não está vendo guerra Você não está vendo morte Você não está vendo novos personagens sendo apresentados Mas você está vendo as coisas andando Conforme o que foi colocado O que foi pontuado no final da quarta temporada Então, nesse aspecto Eu achei muito bom Eu gostei do episódio como um todo Eu acho que ele pontuou muito bem em cada arco Faltou a área Mas que eu já vi aqui Que no segundo capítulo está a cara dela Então, ufa Ela voltará Amém Quero ver Valar Mogulius E ao mesmo tempo A gente não tem mais o Theon A gente está só ouvindo agora falar Ah, o Volton Não sei o que Que está lá no Asterisk Está lá no Interfell Enfim, temos que tomar aquele lugar de novo Beleza Então, essas coisas estão ditas Por enquanto Assim como a área foi citada No começo do episódio Mas o restante Eu acho legal porque São os principais Querendo ou não O Jon Snow Daenerys O Tyrion Então, você está pontuando muito bem O caminho que cada um está seguindo E foi um episódio até que fechadinho Se você pensar Porque ele começa exatamente com o lance da Cersei Tá, a Cersei não volta depois Mas aí depois que ele vai para a Cersei Para o Tyrion Ele vai para o Jon Snow Quando ele vai para o Jon Snow Ele mostra ali O lance do Mance O Stannis querendo que o Selvagem se alinhe a ele Porque o Stannis acha que ele vai conseguir tudo Com a mão beijada E o cara não aceita E fala assim Mano, se ele não aceitar ele vai ser queimado E o Tyrion termina com ele sendo queimado Mas ao mesmo tempo O Jon Snow tendo compaixão Né É uma pessoa que ele tem compaixão Que ele Você vê que está todo mundo ali Meio que cagando para a morte do cara E o Jon Snow Ele vai contra essa ideia Ele é o cara que tipo assim Mano, para que eu vou ficar vendo essa merda, sabe E ele vai atirar uma flecha Ele tem uma ação Que lembra muito a própria Ex-mulher dele, né A Ygritte Então eu achei legal Bem essa cena A posição até que ele estava Me lembrou muito a Ygritte E aí O Stannis olha para ele E é legal porque A cara que ele faz Não é tipo assim Eu não estou tentando te confrontar A parça Mas eu não concordo Com o que você está fazendo, tá ligado Eu não acho que ele precisa Ficar sendo queimado Já não basta que você está sendo queimado Porque aqui as galera Fiquem vendo ele gritar Ele sofrer Como se já não fosse desconfortável Para os Selvagens Então Até por ele já ter Gostado do May Eles terem se entendido Desde a primeira vez Que eles se conheceram E isso foi muito bem explorado Em poucas cenas Mas é aquela coisa Sabe quando você conversa com alguém E você já se entende com a pessoa Foi isso que aconteceu entre os dois Então Nesse momento O cara fala assim Mano, eu vou queimar E é nóis, tá ligado E aí o Jon Snow Meio que vai contra isso Mas ele fala assim Mano, se você não consegue entender O meu objetivo O que eu estou fazendo aqui Aí Meio que Não tem o que explicar, tá ligado Aí é com você Mas de certo modo Eu acho que o Jon Snow entendeu E aí esse final Ele atira a flecha Ele acaba com esse sofrimento do cara E ao mesmo tempo que Ele pode estar indo contra Algo ali do Stannis Não é como se ele quisesse Sabe Puxar uma guerra contra o Stannis Porém É uma coisa que provavelmente Pode ser Conversada Né Discutida No próximo episódio Mas o que eu acho interessante É que nada Eu acho que nada vai acontecer De verdade Para com o Jon Snow Porque Essa bruxa Que tá ali Com o Stannis Ela tá com Um olhar no Jon Snow Que ao mesmo tempo Que soa safado Soa do tipo assim Mano Eu tenho planos pra você E eu sei o que que você Vai entregar no futuro Tá ligado Tal como quando ela viu a Arya Então Me soa bem interessante Me soa que ela não vai deixar Alguma coisa acontecer com o Jon Snow Pelo menos não por agora Parece que ela viu algo nele ali Que Que é interessante Para a família Stannis Como um todo Tal como O Varys Vê no Tyrion Algo que precisa Continuar Alguém que pode ter Um futuro Nesta guerra Neste universo Como um todo E eu acho muito interessante Porque ele tá Literalmente falando assim Então Tyrion Você não vai ser rei Tá ligado Não tem como você ser rei Tanto por você ser anão Quanto pelo Sabe Tudo que aconteceu ali No No King's Land Tipo assim As pessoas não vão te aceitar Entretanto Você é uma ótima Segunda mão Você é um ótimo Ombro direito E é interessante Porque não só a gente Viu o Varys Vendo isso Desde a primeira temporada Porque ele conheceu o Tyrion A gente foi vendo Essa relação sendo desenvolvida E as conversas entre os dois Onde o Tyrion sempre Se mostrou uma pessoa Que por mais que fosse Ciente das coisas E durona Ao mesmo tempo Ele tinha Tanto como o Jon Snow Compaixão Pelas pessoas Pelo que acontecia Ele não deixaria Os pobres Passarem pelo que os pobres Passam ali Como Passam né Com a família Lannister Como um todo Então É legal Porque ele viu Esses dois lados E ele sabe Que o Tyrion É o cara mais inteligente Que ele já viu Ali naquele universo Ele sabe como o Tyrion Pensa Ele sabe como o Tyrion Consegue manipular Como o Tyrion Consegue jogar o jogo E não só isso Ele viu Aquela única temporada Que o Tyrion Foi a mão do rei Que foi a segunda temporada Aquela temporada Mostrou muito bem Como seria o Tyrion Sendo a mão do rei Sabe O cara que não tem Medo de falar as coisas O cara que vai dar um tapa Na cara do rei E fala Mano você tá fazendo errado Então ele sabe Que esse é um ótimo cara Pra ficar do lado De uma pessoa que E aí mano Não tem jeito O jeito que ele descreveu Só podia ser a Daenerys Uma pessoa que consiga liderar Que tenha um exército grande Mas que também seja gentil Para com seu povo Gente Não tem comparações Não tinha mais Ninguém aqui Que a gente viu nessa série Que poderia fazer isso Talvez o Jon Snow Mas o Jon Snow Não parece ter por enquanto Um tanto um pulso firme Ele tem mais compaixão Aí é sei lá A Arya é mais durona Então você precisa ter alguém Que tenha um meio termo E a Daenerys Desde o começo Ela demonstrou de certo modo Esse meio termo Então eu achei bem legal Porque essa Essa parte Essa conversa ali Do Varys com o Tyrion Já decidiu muito bem O rumo da temporada E foi legal Porque realmente conversou Já com o Poster O Poster de certo modo É uma revelação Você fica Mano que perda é essa E aí Essa simples conversa Já nesse episódio Já descreve muito bem Tipo assim Ah tá Vai ser isso mesmo O Poster não deu um spoiler O caminho é seguir Pra ele acabar encontrando Daenerys Tipo assim Ele vai aceitar ali E é nóis E é legal Porque eu tava achando Que o Tyrion Iria acabar seguindo o caminho Que o pai dele queria Tipo assim Eu vou te levar pra Patrulha da Noite Vai encontrar o Jon Snow Não Tu vai encontrar a Daenerys Mas é muito legal E faz muito sentido Sabe Pra ele auxiliar ela E ela tá precisando de alguém Porque aquele guardinha lá Foi embora Não voltou mais também Tipo assim Vai ficar por isso Vai ficar por isso mesmo A gente não vai ver ele encontrando os lances Ou algo do tipo Beleza que a caminhada é longa Mas ainda assim Eu queria ver se ele vai aparecer de novo Se vai ficar por isso Acabou Mas enfim Em relação ao Tyrion Ela tá precisando de alguém ali E ninguém ali tá dando muita ordem Ninguém ali tá precisando de falar direito com ela Sabe Ela tá tendo que lidar com as coisas sozinhas Então Talvez seja o momento ideal Para o Tyrion chegar lá E aí as duas tramas Vão ficar realmente muito interessantes Porque vai se tornar Uma única trama Então enfim Muito bom nesse aspecto E em relação a Daenerys É realmente complicado Nessa situação dela Porque Ela tá realmente vendo Como é que é ser rainha E ela não tá conseguindo Equilibrar tudo muito bem Tem várias coisas acontecendo Ela fala lá e fala só Não Não é não Acabou Pronto Tipo assim Eu não vou aceitar a cultura Que vocês querem Porque eu não quero ver um monte de homem brigando Mulher Se você não deixar os caras Fazerem uma areninha de briga Vai começar o clube da luta Aí o pau vai quebrar Entendeu Aí 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 você não sabe Como é que esse bagulho Pode degringolar depois É mais fácil Se tu aceitar E ficar de olho Do que você Depois rola nos bastidores E dá merda Mas eu achei muito interessante Que nessa cena O cara falando Ela olha pro outro Que tá concordando Que curte uma luta O cara tira uma faca assim Dá uma olhada pra ela Sexy Aí Corta Ela na cama com ele Caraca parça Foi só isso Foi ele tirar a faca E te dar um olhar E Toma Mas enfim É legal porque É um personagem que Mostra já que Existe uma evolução Na relação dele Para com a Daenerys Tipo assim Eles tiveram um lance Na cama ali Na outra temporada Que aliás eu achei muito engraçado Que numa conversa Com o Giovanni Com o Breno O Giovanni não achou Que eles tinham transado Ah não ele Ué Pode ter só ido embora Do quarto dela E não Eu falei não Giovanni logo você Não é possível Cara Ele falou não Pode ter acontecido Mas também Eu também não acho Não mostrou Aí eu falei Não mostrou Caramba A menina tava feliz O cara tava feliz No outro dia O que você acha Que aconteceu Enfim Aqui agora Tá bem esplanado Né Que eles dormem Juntos E E aí é legal Porque ele aconselha Ela né Ele fala assim Pô mano Eu tive uma mãe assim Não sei o que tal Se você por mais Seja chamada de mãe dos dragões Você cadê A mãe dos dragões Sabe Você tem que impor o medo Você tá faltando Essa maior presença Que você tinha Por conta dos dragões Sabe Você é reconhecido por esse nome Mas cadê os dragões E aí ela vai atrás E dá informação Daquela coisa que a gente ficou Na temporada anterior Tipo assim Mano Cadê o outro dragão O outro dragão Realmente fugiu Ela não tem noção E eu acho interessante Que ela não tá pedindo Pra ninguém ir atrás Pra procurar algo assim Tipo assim Mano Voou Tipo Beleza que é difícil Porque ele pode estar lá na PQP Mas mano E se ele estiver por baixo Assim Queimando lugares Matando pessoas Onde tá esse dragão Tá ligado Então assim Muito pesado Então assim Muito pesado Mas dá a entender Que pelo menos O Tyrion pode ser o cara Que vai botar a ordem na casa Ele vai chegar lá Pô Gente O Tyrion nasceu pra isso O Tyrion é gigante Realmente não acho Que o Tyrion se daria Por mais que ele fosse Um ótimo rei Ele seria um ótimo rei Eu não acho que Esse caminho chegaria pra ele Em algum momento da série Nunca pensei nisso Nunca Foi uma teoria Nem ele nem o Jon Snow Por mim assim Então por mim Ele ser esse cara Que vai ser a mão É muito positivo E é muito bom Para o personagem como um todo Agora O outro lance bem interessante Tirando Deixa eu falar aqui A Sansa Não sei pra onde é que vai Tá estranho Caguei Tá ligado Tá ali ela O Mindinho O Mindinho tá ali Querendo preparar o garotinho Que é um escroto Pra ser rei Não pra ser rei não Pra ser um ótimo combatente Não parece que vai ter esse futuro Aí tem uma conversinha ali Com a Sansa Sobre Alguma coisa que eu já Nem lembro mais E É isso né Vamos esperar Vamos esperar Até o momento Não parece nada De muito interessante Assim gente Ficou meio Foi a única coisa Dos episódios que eu fiquei Aquelas A trama do Stunny Se tornou a trama da Sansa Tô brincando Porque eu já vi gente Falando que a trama da Sansa Vai ser boa nessa temporada Mas por enquanto Só vi ela com cara de bunda O episódio todo E por mim Feidei Entendeu Então assim Aguardo os próximos episódios Agora A Cersei Achei muito interessante Porque nos extras Do final do episódio Onde os produtores Comentam sobre o episódio Eles comentaram Que a temporada Vai ser da Cersei Aí eu falei Ô louco Os caras falaram Não a gente queria A gente decidiu Desde o começo Que a gente iria começar A temporada com a Cersei Aquela cena dela criança Uma coisa meio Conto de fadas Que realmente passou né Um conto de fadas Sombrio E porque É uma temporada Que a gente vai trabalhar Muito a Cersei A Cersei vai ser A dona da temporada Sabe Vai ser sobre ela Falei Caraca Ô louco Os Lannisters Tão demais né Tipo assim A temporada do Trilford do Tyrion Essa vai ser da Cersei Mas enfim Engraçado que teve alguém Que comentou Tipo Ah Os arcos mais importantes Da temporada Falaram Arya Sansa E acho que Daenerys Ninguém falou Cersei Mas enfim né Talvez seja Questão de perspectiva O lance é Achei muito interessante O começo Nunca tinham feito Um flashback Mas foi um flashback Que foi suave Não foi aquela coisa De tipo assim Ter uma saturação Diferente De colocar um ano Não Tu vir ali uma garotinha Sendo escrota Você automaticamente fala Cersei E aí corta E até pelas coisas Que fala do futuro Ah você vai ser rainha Mas aí vai chegar Uma outra rainha Ela vai tomar o que você Não sei o que E aí você fala Ih já sei Só queria saber Quem que era aquela menina Da lá dela Uma amiga qualquer Pô do jeito Que ela olhou pra amiga Eu falei Que isso Isso aqui ó Bissexualidade Mas enfim Eu achei interessante Aquele arco Começa Até pelo envolvimento Que ela aparentemente Já teve com bruxas Isso mostra como a Cersei Sempre teve esse lado sombrio Desde pequena Tá ligado E aí corta pra ela No presente E ela tá ali Só lidando com as coisas Você vê que o Jaime Ele tá mais Passivo Do que ativo Ela dá uma culpa Na cara dele Fala tipo assim Então você acabou Matando nosso pai Eu libertar o Tyrion Porque o Tyrion É um monstro Uma escrota Aliás vale dizer Nunca achei que o Jaime Teria durado tanto Em Game of Thrones Por mim assim Terceira, quarta temporada Ele já tinha ido com Deus E ele não foi Surpreendentemente Fico feliz também Porque na terceira, quarta temporada Ele roubou a cena Muitas vezes Fez coisas gloriosas Mas É Agora né Enfim Agora obviamente Ele não precisa fazer tudo Da hora por episódio Mas aqui ele tá mais passivo Eu sinto que Isso pode criar algo nele Sabe Essa culpa que ela tá fazendo Ele se sentir Isso pode Ou Ir contra ela Isso levará a morte dele Ou pode levar ele Acabar vazando daí Tá ligado Não sei Não sei Eu não acho que o Jaime Lancer Iria embora Daí Eu não acho que ele vai Eu não acho que ele largaria a Cersei Mas É um cara que Que é fundamental aí Pra qualquer guerra Que pode vir E aí ele pode morrer nessa Ou pode morrer muito antes dessa né Não duvido nada Ele morrer até por uma consequência De Margaery Querendo Pegar a Cersei A Cersei pegando ali o garoto né O garoto Quem é o garoto O irmão da Margaery Como todo né O punho de ferro E enfim São caminhos Né Totalmente pós aí Pra colocar Principalmente porque Agora tá meio que essa guerra Do tipo assim A Cersei é teoricamente É a rainha É a mãe Mas A Margaery Tá de olho no garoto Que é o rei Então assim E aí Quem é que vai vencer Essa lutazinha Para ser a verdadeira rainha Então nesse ponto Vai ser bem interessante De acompanhar Até porque são duas personagens Muito boas E muito interessantes Com atrizes muito boas Também E Em relação Ao Ah porque tem o irmão dela O irmão dela Gente eu acho que o irmão dela Vai morrer Geralmente Ela e o Jamie Eu acho que os dois podem Cortar nessa temporada Assim facilmente Para as duas Lutarem entre si Para conseguirem o que elas querem Talvez até o garoto morra Não duvidaria nada Por mim tem que ter morte Entendeu Mas assim Tá aí As minhas Suposições sobre mortes Que podem acontecer nessa temporada Brine e Podrick não Deixem vivos Siga o nosso seu caminho Não sei qual vai ser Mas siga o seu caminho Porque é uma dupla muito boa De acompanhar Brine e Podrick Dois personagens maravilhosos Eu amo os dois Com todo meu coração Mas enfim É Em relação aqui a Cersei Eu acho muito bom Esse ponto E gostei muito da cena Com o garotinho que apareceu Indicando que ela matou O Robert Baratheon E que Ele tá ali Pra de certo modo Tipo Sei lá Parece que foi um garoto Que fez alguma merda no passado Aí ele encontrou a igreja Se converteu E agora ele tá querendo Puxar ela pra igreja E ela tá tipo Garoto Tá embora vai Tipo assim E a Cersei realmente A maior cara de ateia Do universo Mas enfim É Achei muito bom gente Muito bom E aí pô Acabou o episódio ali Com o Joesno Acabou várias coisinhas Pontuadas Para o futuro da temporada E eu estou ansioso Para ver o futuro Dessa temporada Fechou? Então Deixem nos comentários aí O que é que vocês acham Desse primeiro episódio Da quinta temporada De Game of Thrones O que é que vocês concordam Descordam dos pontos Que eu comentei aqui Não deem spoilers do futuro E não deixem de passar na loja Da Lucas Produções Que estará aí na descrição Beleza? Muito obrigado Valeu Falou Tchau 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 Tchau